Cátia Nascimento, esteticista, é mais um grande nome aqui do nosso meeting. Bem-vinda, Cátia. Obrigada, eu que agradeço fazer parte dessa equipe da Fismantec, trazendo toda essa novidade aí para vocês. Agora, Cátia, me fala, eu vi ali que tu falou de lipomodelagem com a criolipólise, a nossa criolipólise aqui de quarta geração. Explica um pouquinho o que foi falado e o que tu abordou ali para os nossos congressistas. Então, olha, hoje mesmo a criolipólise sendo tão evidenciada, a gente não para de trazer lançamentos. E minha curiosidade muito grande é que dentro de artigos científicos, quando nós falamos da lipomodelagem, a gente foge daquela redução de 30%. Então, agora nós estamos em uma redução de 42%, você sabia? É maravilhoso. E além disso, quando a gente fala da criolipólise dentro da ação da criomodelagem, a gente fala de um sistema que envolve uma massagem mecânica, né? E que possibilita um resultado desde o resultado imediato ao resultado posterior da criolipólise cientificamente comprovado. Agora, Kátia, tu abordaste alguma coisa relacionada a associações? Porque hoje a maioria dos profissionais do mercado, eles associam a criolipólise. E a criolipólise aqui, especialmente a da Fismatec, me possibilita isso por algumas tecnologias ali que fazem parte da máquina, até para facilitar a prega, ela diminui lá a pressão, que melhora esse aquecimento, mais segurança ao paciente. A Kátia, profissional esteticista, que já tem essa experiência longa, trabalha em algum tipo de associação? Sim, é exatamente o que você falou. A criolipólise de quarta geração, ela permite para a gente toda essa associação. Só que de uma maneira muito mais segura. Além disso, quando eu tenho uma prega compactada, que seria mais difícil de fazer com aquela criolipólise anterior no mercado, a criolipólise de quarta geração facilita esse trabalho para a gente. Porque dentro do sistema eu consigo acionar uma massagem mecânica primeiramente, antes de começar o resfriamento ou o aquecimento da prega. Trazendo aí então muito mais resultado. Além de todas essas dicas, tem alguma dica assim da Kátia, profissional, esteticista lá de longa data, com essa experiência toda, com os equipamentos, os nossos equipamentos aqui da Fismatec? Olha, eu falo para você que eu estou há 14 anos na área de estética e estou apaixonada pela criolipólise de quarta geração, pela criofrequência também, né? Mas se falando de criolipólise, olha, é um grande passo. A gente juntou toda aquela tecnologia primária, toda a evolução e trouxe a criolipólise de quarta geração, que é sensacional. E uma coisa bem legal. Muitos profissionais hoje da área de estética têm muito medo de atuar ainda com a criolipólise, mesmo sendo extremamente conhecida. E como a gente tem ali na criolipólise de quarta geração um manipulo blindado, isso faz com que a gente tenha uma segurança em não fazer uma queimadura no nosso cliente e exercer a técnica de uma maneira muito mais perfeita. É isso aí. A gente quer te agradecer aqui, ó. Isso aqui é um mimo da Fismatec, aqui, a nossa sacolinha, e um mimo aí agradecendo a participação, a colaboração no nosso meeting. A gente fica muito feliz e profissionais como você estando aqui com a gente falando tudo e mais um pouco do que ela realmente domina e entende. Sim, olha, gente, quem estava lá no meeting viu resultados extremos, né? Resultados fantásticos com a criolipólise de quarta geração. Estou até com ciúmes de outras pessoas terem também. Agora, Kátia, para finalizar, deixa aí onde as pessoas podem te ver, seguir o teu trabalho e ter mais informações sobre tudo que a gente está falando aqui. Olha, tem a minha rede social, que é pelo Instagram, que está lá como Estética Kátia Nascimento. Sigam lá, muitas novidades de estética a gente traz, né? E todo o trabalho realmente feito na parte de aplicação, de atendimento clínico. É isso aí, tá aí. Kátia deixou o recado dela. Obrigada, viu, Kátia? Sucesso mais e mais. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.